Iruquê, Iruquê, simboliza a realeza, aos olhos do Belê Iruquê, Iruquê, vilê Brasil, aê, aê Mais do que nunca, obrigado meu Deus! A cantareira é a sua felicidade! Vem comigo, vem comigo, vem comigo do Curubi! Olore, alabara, olotumare, axé, ouro milá A ponta da lança, ipadipá, o Curubilar, olie, mojumá Olore, alabara, olotumare, axé, ouro milá A ponta da lança, ipadipá, o Curubilar, olie, mojumá Eu disse, epá, epá, o Ju, ô Maru, ipá, o Exu, amor A pareta de fé, a força e badu, ilumina meu caminho e fundamentos de Olu Poesia Iruquê, 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 simboliza a realeza, aos olhos do Belê Iruquê, 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 Brasil, alê, alê, alê Onde canta o filá, salve meu babalaô, terra, fogo a riar Cantará nos olhos do Bonifá, vejo o fim da minha dor e nas giras das reais Oh Dara, respeita em minha ancestralidade Olhei a diferença na raiz O samba, o samba, o samba é dentro de igualdade Viver na cantareira sou feliz Regra, cultura, nossa essência Na filosofia, na religião Herança de ifa é resistência Me abraça, me abraça Me abraça, somos irmãos Oloria, labará, olô do marê Axé, ouro, milá A ponta da lança, me va-de-pá Cucuru, vilar, oiê, beijo, bar Oloria, labará, olô do marê Axé, ouro, milá A ponta da lança, me va-de-pá Cucuru, vilar, oiê, beijo, bar Epa, oju, epa, oju O meu presidente, o jovem Axé, ouro, a barriga A pareda de fé, a força e badu Ilumina meu caminho e fundamentos de outro Poesia e o mar, sobrou a lembrar Vem, 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 espere o novo Iruquere, Iruquere, Iruquere Simboliza a realeza Iruquere, Iruquere, Iruquere Ele, é lembro de vontade Iruquere, Iruquere, catareira Eu sou muito feliz Entre a cultura, nossa essência Na filosofia, na religião Herança de ir a resistência E abraça, somos imãs O Lourinha labará, olô do marê Axé, ouro, milá A ponta da lança, biba-diba Tucuru, Vilaroi, Emojubá Olor e alabara, olor do mar Olor do mar, olor do mar A ponta da lança, biba-diba Tucuru, Vilaroi, Emojubá Tucuru, Vilaroi, Emojubá Tucuru, Vilaroi, Emojubá Viva aos olhos de Deus, ele é Ifá Com sua licença, Exu Fala povo do samba Mais um samba concorrente da Tucuruvi Para o carnaval de 2024 Inscreva-se no canal do Bruno Rezende Deixe seu like e seu comentário Para você que quer saber notícias do carnaval Do Rio de Janeiro e São Paulo Acesse a página do SRZD Carnaval Tamo junto, valeu!